Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Bom dia, com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2026 de hoje. Quarta-feira, 11 de julho de 2012, vamos ao Inchece. Segundo desemprego, basta exigir curso de qualificação. Fala no atendimento, governo clínico, 168 planos de saúde. Talento, o orador de Portugal é candidato a ir na TV. Adeus ao intérprete do pastor, se você não sabia, a respeito do velório do Dono Jim Salles. Essas outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com a notícia de Sérgio do Chico e com a piadinha do dia. Ok? Hoje tem o seu número 4, eu vou começar a notícia de Sérgio do Jornal. Jornal André Amorim, começa. Esta notícia de Sérgio do Jornal André Amorim, está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa do Jornal. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E no site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E o dia... Comunicação feminina. O marido chega a casa às seis da tarde. E diz a mulher que teria uma reunião às dez da noite. Mas que ele não iria, pois considerava isso um absurdo. Mas a mulher, preocupada com o marido, o convence de que o trabalho é importante. O marido é esperto, então vai tomar um banho para se preparar e pensa. Hum, foi mais fácil do que eu pensava. Como toda mulher, quando o homem entra no banho, ela revista o bolso do seu paletó e encontra um bilhete onde estava escrito. Amor, estou esperando por você para comermos um pato ao molho branco. Beijão, cheira. Quando o marido sai do banho, encontra sua mulher com uma cabra de olhinha transparente, sem calcinha, toda fogosa, deitada de bruxos. O marido, ao ver aquele brim-brim sobre a transparência, nem existe e cai matando. A mulher lhe dá um trato completo. E ele exausto, vira para o lado e adormece. Quando vai chegando a hora, a mulher acorda o marido que nem quer mais ir à reunião. Mas, novamente, ela o convence da importância do trabalho. Ao chegar à casa da mãe antiga, o cara está arrasado. Cansado, diz a ela que hoje trabalhou muito e que só iria tomar um banho e descansar um pouco. Como toda mulher, ao encontrar no banho, ela revista o bolso do seu qualitó e encontra um bilhete onde estava escrito Querida Sheila, o pato foi, mas o molho branco ficou todo aqui. Beijão à esposa. Observação, as mulheres são fenomenais. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais grande. Fala no atendimento. Governo tem 268 planos de saúde. Venda de novas apólices de 37 pedras é suspensa pela ANS. Empresas não cumpriam prazos para marcar consultas, exames e cirurgias. Detrás da página 17 do dia. Segundo desemprego, passa a exigir curso de qualificação. Aulas de até 4 horas diárias serão gratuitas. Novidade, entra em vigor na segunda-feira. Detalhes na página 21 do dia. Nas páginas 36 e 37, na sessão de AD, belas do Bataclan, como Giovanna Lancelotti, dão audiência para a Gabriela. Nas páginas 46 e 47, na cura Geraldo Dias, Graciane Barbosa, volta a ser rainha de bateria da Mangueira. Saiu por quê? Ao longo do jornal. E nas notícias do site do Chico. Nas páginas 26 e 27, na sessão de ataque, sem Seedorf. Ou Seedorf, como queira. Botafogo pega campeão na Libertadores e pode entrar no G4. Botafogo vai enfrentar o Corinthians. Talento. Morador do Vidigal é candidato a ídolo na TV. Tiago Barbosa participou de eliminatória com cantores de comunidades pacificadas e vai mostrar a voz no Yelty Iblos da Record. Na página 12, na sessão do Rio de Janeiro, a ação deixa 4 mortos e prende 9 na caçada dos invasores da 25ª Delegacia Policial. Na página 22, na sessão do país, o Senado deve caçar hoje um mandato de demonstra e expor ligação com Cachoeira. Teu amor é cachoeira e não vou, meu dia não. Ai, ai, ai. Na página 8, na cuniforme do dia, ministra de Dilma, com abrações para reduzir insatisfação de servidores federais. Na página 20, na sessão de economia, profissionais de educação na cidade do Rio vão receber o 14º salário em agosto. Entre as páginas 3 e 5, adeus ao intrépido pastor. Assim, o Papa Bento XVI se referiu ao Dom Angelico Salles em homenagem lamentando a morte do arcebispo. Na catedral, uma palma branca, símbolo do Espírito Santo e da Paz, segundo a Igreja Católica, causou emoção ao pousar sobre o caixão. E agora, as notícias do site do Fuxico. Renata Santos conta detalhes do seu afastamento da mangueira. A escola queria duas rainhas à frente da bateria. Estava tudo certo para a Renata Santos ser rainha de bateria da mangueira em 2013. Em entrevista recente ao Fuxico, a morena tinha confirmado sua continuação no posto e estava viajando junto com a escola. E cumpriu seus companheiros como rainha, assim que o enredo da escola foi anunciado. Mas, uma reviravolta aconteceu neste fim de semana. E Renata Santos foi afastada do cargo, que ocupava três anos consecutivos da escola. A assessoria de imprensa da escola enviou um comunicado, informando que Renata não seria mais rainha de bateria da verde-rosa. O que pegou todo mundo de surpresa. Alguns erros chegaram a noticiar que Meirelles estava cansado dos pitigem e Renata. Mas, a morena fez questões de desmentir a história e contar a sua versão dos fatos. O presidente da escola de Meirelles, junto com o diretor de carnaval, me comunicou que a mangueira precisava ter duas rainhas no carnaval de 2013. Achei muito bom que fosse uma atriz ou uma representante da comunidade. Pedir somente que fosse uma pessoa com postura e conduta positivas para somar e evitar intrigas, fofocas e brigas que sempre acontecem ou inventam em uma escola que tem duas rainhas. Neste caso, as pessoas inventam. Imaginem que aconteça algo negativo à mangueira. Ou... Ou mesmo que sempre algo... Ou melhor... Que aconteça sempre algo negativo. E a mangueira não merece nenhum tipo de mídia negativa. Por isso, sempre pedir para ele escolher com cuidado a pessoa certa. Contudo, entendido e acertado, continuei seguindo e cumprindo os compromissos como uma rainha, deve fazer. Dias depois saiu outra nota afirmando que eu estava fora da mangueira, sendo que dias antes eu estava fora da mangueira em Cuiabá. Marcamos o almoço. O deixei o presidente Meirelles à vontade para qualquer decisão. Perguntei se não era melhor eu sair e acabar de vez com as especulações. Mas ele não aceitou a minha saída. Disseram que meus pitistas iriam a minha relação ao presidente. Quem me conhece sabe da minha postura e do meu caráter. Conversamos novamente e decidimos encerrar um círculo maravilhoso. Foi difícil, mas entendi e minha contribuição é a minha ausência. Quero agradecer a todos os mangueirenses e também a todos do mundo do Samba que sempre torceram por mim. Quando saí a primeira nota na imprensa, tive a noção do quão sou querida. Isso nunca impreço, diz a balfor Renata. Assim que o comunicado do afastamento de Renata saiu na imprensa, a manhã recebeu centenas de mensagens de apoio nas redes sociais. Algumas delas criticaram a postura de Meirelles. Minha rainha, não gostei da sessão, não. Mais uma vez rainha, sempre rainha. Outra mensagem. Pô, para os nichos, já é Renata? Aí não. Renata aí não sabe se vai desfilar para outra escola ou em Carvalho de 2013, mas... Ah, de 2013. A Morena, que é a atriz e cantora, vai dedicar seu tempo para a divórcio S.D. E por falar em Mangueira, Graciane Barbosa volta para a Mangueira. A Morena já foi rainha da Verde Rosa por dois anos. E o mundo do Samba dá voltas, assim como a vida. Graciane Barbosa foi anunciada há pouco como a nova rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, a mais profissional escola de Samba Carioca. De acordo com a assessoria da aglomeração, a mulher de Belo será apresentada oficialmente no sábado, dia 14, na Feijoada Verde Rosa, onde também participará de um casamento caipira vestida de noiva. Seu noivo será Ailton Nunes, o mestre de bateria, e o padre será interpretado pelo seu marido, o cantor Belo. E o mestre fará o pai da noiva. A Feijoada acontecerá na quadra da Mangueira, a partir da uma hora da tarde. E agora, a última do Jornal André Mourinho. A última do Jornal André Mourinho, Jornal X, notícias até o fim. A Fazenda. Semana não terá iluminação e ausência de novo integrante frustra-fãs. Frustra-fãs. Poder na chave deu poder de decisão a peão, que escolheu cancelar a iluminação. A noite desta terça-feira, dia 10, que é de ontem, que é de ontem, que é de ontem, que é de ontem, foi de muito emoção para os peões da Fazenda. Houve votação em mente equilibrada. Desempate pelo Fasso Meio. Decisão pautada pela iluminação e o resto aí. Isso mesmo. Tudo isso, o resultado foi de que não havia a eliminação nesta semana. A votação começou por Mavá, o Fasso Meio da Semana, indicando o aberto dela para a roça. A Lúcia mostrou surpresa e um pouco indignada pela indicação, se colocando a justificativa dela pelo Pelo. Mavá lembrou de uma brincadeira feita de dias atrás, em que Roberto havia estado ele. O cantor mostrou que guardou os sentimentos que disparou na hora de indicar a terra. Chume trocado, não dói. Veio a votação e o ponto alto foi o foco de Roberto Nicole Baus. As ruas se desencunham em feio. O Nicole ameaçou em processar a Luan. Se ela processar com o Luan, que a chamou de louca, ela ganhará 2 milhões de reais fácil, afirmou Roberto na hora de roda. Os piões dividiam os rostos em 3 participantes, Nicole, Penélope, Nori e Viviane Araújo. O avalentando o voto de Minerva e Viviane, tem mais interatividade com a Nicole e a Penélope. Então vai a Viviane, disse. Com Roberto e Viviane em banquim, faltava apenas 1 terreno para formar a Temida Rosa. O resto ainda começou por viver, salvando o Angelo e o Angelo Bismarck. Todos foram salvando uns aos outros, até que, sobretudo, a Penélope decidiu que os amigos Nicole e Filipe tomou. Visivelmente emocionada, Penélope teve escolhido um dos piões que possui mais convivência no reality, sobretudo a Filipe, já que ela havia salvado ele em outra oportunidade. Ele, então, se juntou aos dois piões, se formou a roça, mas faltava ainda o poder na chave. Filipe, com voz, tinha chave e ganhava na prova de Minerva. Filipe, abrindo o Angelo e o Angelo e vê a surpresa. As escudas que usavam o celeiro, Nicole e Alberto, Simeone e Viviane, estão automaticamente classificadas para a próxima prova da chave. E ninguém mais disputa a prova além delas. Mas não acabou por aí. Filipe teve poderes decidir se entrar em participação de novo na casa do lugar de grede que desistiu, ou anulava a eliminação na semana. Filipe cancelou a eliminação para o estagião e ninguém entra no lugar de grede. Muito obrigado pela companhia pela audiência, o Jornal do Rio de Janeiro. É edição 1200, ou melhor, edição 2026. De hoje, quarta-feira, é... 20 e... Não sei, né? Não, dia 11 de junho de 2012, fiquem por aqui, um super beijo pra vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia, com a vida abençoada e abençoada. Aqui o Doutor Jornal do Rio de Janeiro está contigo, hein? Assim é a Alpac. Aqui o Doutor Jornal do Rio de Janeiro está contigo, hein?